Salve, turma das redes! Mudança no Cruzeiro, sai Paulo Pesolano. Confesso que no início do ano, nem eu, nem vocês, ninguém imaginava que o Pesolano deixasse o Cruzeiro pós-campeonato mineiro. Mas dá pra entender depois das dificuldades que o Cruzeiro teve nesse início de ano. Acho que o Pesolano deixa um salto muito positivo e portas abertas não só pro Cruzeiro, mas pro futebol brasileiro com o grande trabalho do ano passado. Mas é um desafio para o futuro do Pesolano. O Pesolano soube lidar com jogadores medianos, não tinha medalhão no time do ano passado, todo mundo cumpria a risca. Este ano o Cruzeiro qualificou o time e o Pesolano teve dificuldades com jogadores de mais renome, com os caras mais rodados. Então serve pros dois lados aprenderem. Pro Paulo Pesolano, que ainda é jovem como treinador e tem tudo pra se transformar num grande treinador mesmo, porque é bom de serviço. E no Cruzeiro, de saber avaliar que para um determinado tipo de time é preciso um determinado tipo de treinador. Não cometer o mesmo erro. Não cometer o mesmo tempo. O que é isso?